Dormiram! Graças a Deus! Hoje eles estavam agitados. Ainda mais agora que a Tamara está engatinhando no paraquete um minuto. E o Zé, que está pesado feito um cabritinho. Meus braços estão doendo de niná-lo. Bom, eu vou aproveitar que eles dormiram e vou preparar o jantar. Você precisa de ajuda? Não. Obrigada, Joquebed. A senhora já me ajudou muito colocando as crianças pra dormir. Bom, então eu já vou pra preparar alguma coisa pra Anrão. Já, já vai anoitecer. Obrigada. Judite! Que bom revê-la! Shalom! Eu já estava de saída, mas agora vou ficar mais um pouco. Já faz tempo que eu queria fazer essa visita. Sabem se vocês estão bem? Estamos bem, com a graça de Deus. Os bebês estão crescendo fortes, saudáveis. Acabaram de dormir. E os mais velhos não chegaram do trabalho ainda. E você, minha querida? Seus filhos? As crianças estão bem. Eu vou levando a vida como dá. Nós gostaríamos de conviver mais com você, mas... O marido que tem, eu compreendo. Pensamos em chamá-la para a circuncisão do filho de Amália, mas... A Puck poderia entender como uma provocação. Provavelmente, sim. Eu sei que a sua vida não tem sido fácil. Ele machucou você novamente? Não, mas... Deu pra beber de uns tempos pra cá. Se normal já é violento, imagine bêbado. Por incrível que pareça, ele fica melhor. Acho até graça. Vai entender uma coisa dessas. Você se voltou pra Deus? Mais ou menos. Tenho falhado muito ainda. Desculpa, mas eu não posso demorar muito. Daqui a pouco escurece e a pouco chega. Bom, eu também já vou. Obrigada pela visita, Judite. Volte com mais calma. Shalom. Vamos. Shalom. 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 Casa das Águas. Parece que você se afogou a Puck. Mais uma. Melhor de três. Já perdeu as duas primeiras. Tem certeza? Tá com medo? Cerveja pra dois. A sorte voltou a sorrir pra mim. Calma, meu amor. Vou lhe usar assim que vencer essa partida. Vai acordar as crianças. Você acordou? Dorme de novo, né? Vem cá, hein? Vem cá. Me dá um beijo, né? Beijo de amor, hein? Vem cá. Ai. Ai. Não. Para. Não é hora disso. Por que não é hora? Beijo tem hora. Vem cá. Volta aqui. Volta aqui. Eu tô falando direito. Tô pedindo. Quero carinho. Quero... Um carinho só. Mas o que que tá acontecendo? Eu não sei mais. Eu acho que eu... Eu vou... Deixa... Calar. Porque eu... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca.